Deus manda dizer que enxergou a tua dor. Sabe o que é que Ele diz pra você nesta hora? Que vai passar. Que daqui a pouquinho onde você derramou lágrimas, Ele vai te fazer sorrir. Ele vai te alegrar. Eu quero declarar que o que era motivo até mesmo de vergonha, sabe por quê? Porque parecia que a tua história estava afindada ao fracasso, parecia que nada na tua vida iria mudar. Deus manda dizer que exatamente aí Ele está virando uma grande página na tua vida pra fazer aquele milagre que até então parece impossível se realizar. Você crê nessa palavra? Toma posse em nome de Jesus, então declara e eu creio nessa palavra. Declara e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Perceba só uma coisa. A palavra do Senhor, ei, no início do livro de Jó, vai nos falar de tantas perdas, tantas lágrimas, tantas dores e você vai perceber que quem olha pra história de Jó pensa que exatamente ali está acabando pra ele. Exatamente ali está afindando tudo na história dele. É, mas sabe o que é que não sabia? Que o escritor era Deus. E Deus não iria deixar a história dele acabar daquela forma. Eu quero declarar sobre você. A tua história não vai acabar deste jeito. A tua história não vai acabar desta maneira. Deus fala pro teu coração que Ele vai te surpreender neste lugar. Deus fala pro teu coração que daqui a pouquinho você vai ter testemunho de sobra. Daqui a pouquinho você vai comemorar. O Senhor, Ele diz pra ti, suporta porque a página vai virar. Não uma, nem duas, mas várias vezes. Vai chegar o momento que você olhará para trás e vai ver que esse tempo de dor que você está vivendo agora, esse tempo de privação, de escassez, de frustração, ei, muito pra trás vai ficar. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te fazer avançar muitos capítulos aí onde você está? Você crê que nessas mudanças de capítulo Deus será contigo e te levará para uma poção dobrada? Ei, lá na frente que vai te fazer ficar como, sabe, sem palavras pra agradecer neste lugar? Você crê nisso? Então declara aí, Deus marcou o encontro comigo. Declara aí, Deus marcou o encontro comigo. Deus marcou o encontro comigo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre você nesta hora. Ei, a tua história não vai acabar aí agora, não. Deus vai escrever capítulos novos para te levar para uma restituição em porção dobrada que te espera lá na frente. Deus manda dizer que uma grande reviravolta pra você vai chegar. Você crê? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus fala pra você aqui nesta hora. Deus diz assim pro teu coração. Vou te surpreender. Vou eu te conduzir pra frente, te impulsionar adiante. Vou eu te levar pra um tempo de realização. Eu sei que agora as lágrimas rolam fáceis. Eu sei que agora o teu coração dói. Declara, é verdade essa palavra. Declara aí, é verdade essa palavra. Eu sei que se fosse por você, só por você, você já tinha desistido. Eu sei que se não fosse o Espírito Santo te levantando pela manhã. Se não fosse Deus dizendo, ei, vou eu melhorar a tua vida. Vou eu te trazer dias melhores. Você já tinha recuado. Eu sei que se não fosse o Senhor movendo no teu cenário, você já tinha parado. Mas Deus manda dizer assim pra você, vale a pena continuar. Declara aí, declara. Com Deus vale a pena continuar. Declara aí nos comentários. Com Deus vale a pena continuar. Com Deus vale a pena continuar. Deus está te conduzindo neste lugar. Grandes páginas. Te prepara. Vão virar capítulos novos. Ei, papai te dará. E te levará pra longe desse tempo que você está. Deus manda dizer que olha bem pro cenário que você tá hoje. Porque muitos capítulos virão. E você não estará mais aí. Você vai olhar pra trás e vai ver que não foi fácil. Mas você não está mais lá. Porque esse cenário de hoje, um dia será passado. Deus manda dizer pra você. E você terá avançado. E lá na frente, poção dobrada. Na palma da tua mão será entregue. E você vai comemorar. Você vai festejar. Você vai se alegrar. Deus manda dizer assim pra você. Vou eu mover na tua vida de uma maneira tão extraordinária. De uma maneira tão grande. Quem tá olhando pra você hoje vai se assustar. Quem tá vendo a prova que você está passando. Quando vê você lá em cima, nem sequer vai acreditar. Deus fala pra você. Nesta hora você não pode parar. Que porção dobrada eu tenho pra te dar. Deus manda dizer assim pra você. Te prepara. Que o autor e o escritor da tua história não vai desistir de você. E nem vai deixar você parar. Deus fala pra você. Que esse tempo de lágrima, esse tempo de dor. Deus fala pra você. Que essa aflição, essa angústia. Vai ser um grande testemunho pra você. Porque Deus manda falar que nesse período. A única coisa que você sabe. Que você vai. Uma das coisas que você mais vai testemunhar. É o quanto Deus te ajudou. É o quanto Deus te sustentou. É o quanto Deus te impulsionou. É o quanto Deus acreditou em você. Quando ninguém mais acreditou. Até amigos te viram as costas. Até família te esquece. Até pessoas que você ajudou. Ei, te deixam pra trás. Mas nunca o Senhor. Declara. Declara. Até aqui me ajudou o Senhor. Declara. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Deus manda dizer pra você que Ele tem te ajudado. Não vai desistir de ti. Vai virar a página na tua vida. Novos capítulos lhe serão dados. E você vai avançar em direção a grandes conquistas. Vitórias. Realização. Que Deus ainda tem pra te entregar neste lugar. O livro de Jó. No comecinho. Ele vai perder tanto. Mas quando você chega no último capítulo. Tudo que tem lá é em porção dobrada. Porque Ele passou por todo o processo. E uma nova história lhe foi dada. Eu quero declarar. Passa pelo processo. Porque uma nova história vem aí. Onde Deus vai te surpreender. Com a porção dobrada que Ele tem pra você. Ele não te deixa desistir. Ele não te deixa parar. Ele é contigo. Neste lugar você que toma posse e recebe. Entende que Deus é Deus. E fala o teu coração nesta hora. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Com a certeza que o nosso Deus é Deus que nos dá vitória. Amém. Antes de orar deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai ser o que? O canal de bênção. Então deixa Deus te usar aí do outro lado. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar juntos nesta hora. Tenho certeza que Deus vai trazer novos capítulos. E te trazer porção dobrada dentro da tua história. Amém. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigado. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Declare e profetiza sobre esta vida. Que a história não vai terminar aí. Novos capítulos estão. Estão chegando e páginas estão virando. A situação de hoje será um testemunho de superação. Lá na frente poção dobrada. Deus vai te dar. Deus manda dizer. Levanta a cabeça. Olha pra frente que eu vou te impulsionar. Não vou te esquecer. Não vou te deixar desanimar. Também não te deixo parar. Grandes coisas da parte de Deus. Na palma da tua mão irá chegar. Você crê. Toma posse. Recebe. Entende que Deus é Deus na tua vida. Então confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Olha só que o Papai do Céu te abençoe muito. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Tchau. 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 Obrigado.